Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dando continuidade aqui no livro Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro, do Dr. Joey Dispenza. Nós vamos dando continuidade aqui no capítulo 9. Nós temos um subtítulo que diz o seguinte Por que mudar é difícil? E ele diz o seguinte Cada pessoa, lugar, coisa, momento ou evento que é consistente em nossas vidas nos definirá de forma mais duradoura. Como personalidade, por meio da exposição repetida Associamos cada um desses elementos e o efeito é que eles se tornam parte de nossos processos neurais reafirmando quem somos Para cada elemento conhecido em nossas vidas temos uma representação neural existente na forma de pessoas coisas, momentos, lugares e eventos e cada representação neural conecta toda pessoa, lugar, coisa, momento e evento a um sentimento específico. Podemos começar a ver por que a mudança é tão difícil. Mudar uma pessoa, um lugar, uma coisa, um momento ou um evento em nossas vidas significa que estamos quebrando o circuito neuroquímico Se eu lhe pedir para começar a usar uma nova ordem de ação ao escovar seus dentes ou se secar depois do banho, você pode não conseguir executá-la, pode realizá-la, mas com bastante desconforto ou pode realizá-la, mas abandonar o esforço rapidamente Você certamente tenderá a voltar ao modo mais fácil, mais familiar Essa tendência é o hábito de que você precisa romper se quiser mudar sua mente e não continuar preso no que é familiar Imagine então quanto o esforço demandaria se eu lhe pedisse para terminar um relacionamento com um que repetidamente golpeia sua autoestima e vem fazendo isso há 15 anos Se nos acostumamos a nos sentir indignos queremos continuar nos sentindo assim Porque criamos o hábito neuroquímico de sermos indignos É o jeito rotineiro, familiar, natural, fácil como temos pensado e nos sentido a respeito de nós mesmos Esses pensamentos são baseados em memórias que temos de nossas interações com aquela pessoa Essas memórias têm sentimentos associados a elas e esses sentimentos têm uma base neuroquímica Mais importante, se decidirmos alterar a dinâmica de nosso relacionamento com uma pessoa em particular na nossa vida, que é próxima a nós A mudança representada pelo coração partido e o sofrimento provavelmente é apenas o sentimento químico de que estamos sentindo falta por deixar de disparar as mesmas redes neurais sinápticas A ausência de estímulos do ambiente não ver, tocar, sentir o cheiro, sentir e ouvir aquela pessoa não disparará mais as redes neurais associadas àquela pessoa Essa interrupção evita a liberação de substâncias químicas específicas no cérebro que suprem o corpo para produzir uma emoção Independentemente de se tratar de um sentimento positivo ou negativo Ele resulta da liberação de certas substâncias químicas O amor, ou o que pensamos ser o amor pode então ter mesmo tudo a ver com a química Um trecho curto, mas que diz muito sobre as nossas vidas Daí a dificuldade muitas vezes de certos rompimentos não apenas com relação a relacionamentos como nós vimos em um dos trechos neste mesmo capítulo mas tudo aquilo que nós estamos acostumados Às vezes nós vamos tendo lembranças de algo que nós já rompemos e rompemos porque de fato sentimos que esse seria o melhor caminho Mas isso é a resposta bioquímica do nosso corpo diante das sensações que nós tínhamos na rotina anterior e que causava então estas substâncias químicas em nosso corpo trazendo aí um certo tipo de sentimento ou até mesmo prazer ou mesmo o não prazer não apenas no aspecto positivo mas também no aspecto negativo o nosso corpo sempre vai pedir por aquele padrão que antes ocorria por aquele sistema de crenças que por sua vez causava sentimentos e emoções liberando bioquímicas e assim abastecendo o modo como nós tínhamos aí de gerenciar essas substâncias a partir então de sentimentos e emoções e por sua vez pensamentos e ações daí a dificuldade nós vamos compreendendo no próximo trecho que vai tratar viciados e abstinência o quanto em que o nosso corpo ele permanece solicitando estas bioquímicas a partir dessas nossas ações e daí a dificuldade de muitas vezes nós realmente rompermos colocarmos um basta o nosso organismo vai pedir mais daquelas doses bioquímicas que antes ele recebia em função daquilo que nós tínhamos como conhecido como rotina, como relacionamento, como vínculos de todos os tipos seja com hábitos relacionados a outras pessoas, questões externas assim como também questões internas e aí